Hoje eu vou responder algumas dúvidas aqui sobre cultivo indoor, sobre como plantar flores lindas e resinadas, sobre problemas do cultivo, então se você tem alguma dúvida, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. E se você tá curtindo, deixa o seu like, deixa o seu gostei nesse vídeo e compartilha ele pra você contribuir com essa causa. Pra gente legalizar nesse Brasil, vamos lá! Então eu tô aqui com o computador aberto na página do YouTube, aqui estão os comentários e eu vou responder algumas dúvidas que estão aqui nos comentários do YouTube. Então se você fez a sua pergunta aqui, esse é o momento de a gente responder aí algumas das perguntas. Então vamos lá, vamos pra primeira pergunta, pergunta do Wesley. Cara, preciso tirar uma dúvida, minha planta vai pro primeiro mês de floração no dia 8 do 1 e já tem pestilos ficando da cor âmbar, o que poderia ser isso? Bom, pode ser normal da planta, né, já que ela tá chegando a um mês de floração, daqui uma semana. Tem plantas que demoram oito semanas, até sete semanas ou seis semanas na floração, então pode ser que seja normal o pestilo tá ficando âmbar, marrom, quando tá completando um mês de floração, beleza? E isso é de boa, se o tricoma tiver ficando âmbar. Existe um problema que faz o pestilo ficar marrom, âmbar, que é o excesso de fertilizante. Só que nesse caso, o pestilo, ele fica parecendo queimado, então não é que ele fica marrom normal. Ele fica queimado e às vezes ele fica todo queimadinho assim e a base dele continua branca, então fica muito parecido com queimada. É, na verdade, tipo um queimado de excesso de fertilizante que acontece na folha. Próxima pergunta, pergunta do Junior Silva. Salve Jean, sabe me dizer se posso hemafroditar só um bud de uma fêmea pra polinizar outro bud da mesma pra sair feminizada? Meu bro, é de 40 por 40 e é de prensides. Cara, prensides não vale a pena você fazer isso porque provavelmente ela vai hemafroditar por alguma característica genética e aí o resultado vão ser sementes hemafroditas e desestabilizadas, beleza? Então não recomendo fazer isso. É possível fazer com sementes feminizadas, então se você compra uma semente feminizada, uma planta que é 100% fêmea, você faz esse processo de hemafroditar um galinho usando o prata coloidal, uma poliniza a outra, você vai ter sementes. Porém, não é as melhores sementes do mundo, aquelas sementes vão estar desestabilizadas. Então pode sair uma planta grandona, outra pequenininha, uma com o bud bom, outra com o bud ruim, uma com o bud grande, uma com o bud pequeno. Ela pode sair instável. É muito comum acontecer isso com plantas que foram cruzadas ali pela primeira vez, certo? Próxima pergunta, pergunta do Johnny Cast. Pergunta, eu estou com uma planta, porém ela está tombada, mas está crescendo, tem três folhas em cada galho. O que isso quer dizer? Bom, quando a planta está tombada, geralmente quer dizer que ela está com falta de luz. E aí ela cresce com falta de luz, só que chega uma hora que o gauli, o gauli, o gaulês, o cauli fica tão esticado que ela tomba. O galho passa a não suportar mais o peso das folhas e ele vai e tomba. Isso não é bom, porque o galho fica encostado no chão, ele pode apodrecer, sem contar que ela está com falta de luz. E aí se ela cresce assim, os buds não ficam bons, pode até a falta de luz ficar mais severa. E aí a solução é você aproximar a luz ou usar uma luz mais potente, principalmente se você não estiver usando luzes próprias para cultivo. Pergunta do Vanderson. Mano, como faço para comprar o curso? Preciso muito entrar em contato contigo. Bom, mano, se você quiser fazer parte da turma, quiser ter um método passo a passo para você ter flores lindas e resinadas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Mas aí quando você entra na turma, você vai ter lá todo o método passo a passo. Não quer dizer que você vai ter contato comigo, beleza? Próxima pergunta, pergunta do José Ferreira. O que eu posso fazer para me plantar sem ter nenhum problema? Bom, o melhor caminho é você ter um método, um método passo a passo, como eu falei na resposta anterior. Porém, você pode também assistir os vídeos aqui do canal, todos os vídeos que tem aqui gratuitos, que tem muito conhecimento para você já começar da maneira certa. Próxima pergunta, pergunta do Matheus. Ele perguntou, o que eu faço quando já está com pragas? E aí ele perguntou no vídeo onde eu falava sobre pragas. Se você estiver com um cultivo e ele já estiver sendo atacado por pragas, no caso nós vamos ter duas maneiras disso acontecer. Uma é quando isso acontece na vegetação e a outra é quando isso acontece na floração. Se acontecer na vegetação, você pode usar um inseticida um pouco mais potente para eliminar aquelas pragas e aí depois você para de usar antes de entrar na floração. Com isso você consegue ali matar as pragas. Se a sua planta já estiver na floração, nesse caso não tem muitas soluções. O que você pode fazer é usar produtos orgânicos, por exemplo, canela, tem gente que usa água com leite, água com detergente. Só que essas coisas não são muito eficientes. Elas vão espantar um pouquinho as pragas, mas elas ainda vão continuar lá. Não tem como acabar com elas na floração. A solução é ir tentando controlar elas da maneira mais prática possível, né? Então tirando os bichos com a mão, você pode colocar armadilha adesiva amarela, você pode usar essas soluções orgânicas que eu falei, mas é provável que ainda continue alguma praga. E aí a solução é levar até o final, colher e depois você faz uma limpeza geral e elimina todas as pragas antes de começar um novo ciclo. Beleza? Próxima pergunta, uma pergunta interessante. Pergunta do Lucas. Mano, tô com uma plantinha outdoor, ou você conselha indoor? Cara, dá pra fazer dos dois jeitos, dá pra plantar indoor e outdoor. É questão de escolha e gosto mesmo. Se você quiser fazer no outdoor, pode. A minha dica pra você é, a maioria das coisas que eu falo aqui funciona pro outdoor também. A não ser que eu esteja falando, por exemplo, de luz, de equipamento de luz. As outras coisas, por exemplo, quando eu estiver falando de planta, de terra, de nutriente, de umidade, tudo isso funciona pro outdoor também. Beleza? Bom, então é isso. Se você curtiu esse vídeo de hoje, deixa o seu gostei, compartilha com um amigo pra você contribuir com essa causa. E eu vejo você no próximo episódio. Tchau! Tchau! Tchau!